Olha, hoje saiu uma pesquisa que eu já esperava que tivesse esses números, eu até de certo modo esperava mais, o efeito ainda está retardado. A pesquisa mostra o aumento da miséria e o aumento da pobreza. Vou dar uma lidinha para vocês, rapidinho, dois números só. Olha só, está no jornal Estadão, na parte de economia, você tem aí, num prazo extremamente curto, de agosto para setembro, você tem 5 milhões em agosto para 9 milhões em setembro. São 4 milhões de pessoas deslocadas. Para a extrema pobreza. No caso da pobreza, você tem, em agosto, 38 milhões, que vai para setembro em 47 milhões. Estou arredondando os números. Bem, se você imaginar aí, em termos de porcentagem, dá 2% para 4% que vai da pobreza para a extrema pobreza em 2 meses. Isso porque o auxílio emergencial não foi abolido. Ele caiu pela metade, de 600 para 300. Só isso já jogou todas as pessoas na situação de miséria. Agora, pare para pensar comigo. Você é uma pessoa que, se você está aqui, tendo um celular na mão, consegue almoçar e jantar. Essas pessoas que estou falando, elas não fazem isso. Elas não fazem isso. Elas chegam a ficar 1 a 2 dias sem poder fazer isso. São pessoas que moram em um país riquíssimo, gente. É um país que se dá o luxo de ter um presidente que manda queimar as florestas. Então é rico para caramba. Bom, qual o problema, gente? O problema é a insistência no erro. A insistência no erro. Nós começamos essa travessia de endossarmos o neoliberalismo acriticamente. Fernando Henrique o implementou a partir da abertura do Collor. A era Lula-Dilman não se desfez dele. Conciliou. Levou adiante. Produziu uma crise. Uma crise pior do que aquela do final do plano real do Fernando Henrique. E estamos nela. Os partidos de esquerda passaram esses 30 anos tendo intelectuais que falaram contra o neoliberalismo. Todos eles que falaram contra, tirando aí meia dúzia, endossaram o próprio neoliberalismo participando desses governos ou de Fernando Henrique ou de Lula. E entregaram de bandeja para o próprio neoliberalismo do Guedes. Só que com uma capa fascista. Essa história do Brasil é alguma coisa deprimente, gente. Deprimente. Porque é a história do Chile. Mas talvez de uma forma até piorada. Porque no Chile, para se fazer isso, se fez uma ditadura. Aqui, eu digo piorada, por quê? Porque aqui, nós fomos levados a optar por isso numa democracia falsa. Numa democracia representativa, sem canais de participação popular, que nos fazem tomar como representantes pessoas que, na verdade, não nos representam. Que vão contra os nossos interesses. Muitas pessoas me perguntam, professor, por que o cara vota em fulano de tal, que sabe que é contra o interesse dele? Meu querido, quando você está jogando, já jogou algum esporte? E você leva uma pancada, dificilmente, a não ser que seja uma quebradura, ou que seja alguma coisa de uma violência extrema, mas se é uma pancada dessas, né, do confronto do jogo, você continua jogando. Às vezes você nem sente. Quando termina o jogo, aí uma pessoa chega para você e fala assim, o que é essa marca roxa aí? Aí você passa a mão e está doendo ali. A dor para o homem, para a mulher, é completamente diferente da dor para o cachorro. O cachorro não precisa ser avisado que ele está machucado. Nós precisamos. Nós encapsulamos o nosso corpo na alma. É preciso entender Foucault quando ele diz que, se Platão dizia que o corpo é uma prisão da alma, Foucault fala, eu vou falar diferente. Eu vou falar que a alma é a prisão do corpo. E é exatamente isso. Se não nos avisam que está doendo, não está doendo. É preciso que alguém diga, ei, está roxo aí, o que você fez? Nossa, agora que eu vi, está doendo, né? Eu estava sentindo mesmo que o braço não ia para trás e agora eu percebi que aqui está doendo. Eu levei uma pancada para valer, hein? Perceberam, gente? Aquecidos pelo mundo do trabalho, pelas agruras cotidianas, nós vamos tomando pancadas e como os outros não avisam, mas também deixamos passar. E quando você vê a alma, esta proteção psíquica do corpo, o aprisionou, não deixou com que ele se expressasse, não fez com que ele soubesse que ele, corpo, foi machucado. É assim que funcionam as eleições no sistema representativo. nós não temos tempo no jogo da vida de checar deputados, de checar governadores, de checar... Nós vamos tomando as pancadas. as lideranças, os intelectuais, tentam nos avisar, mas muitas vezes, quando eles nos avisam, a gente diz, ah, é verdade, tomei uma pancada. Ah, mas já faz uns dias que eu devo... daqui a pouco passa. A alma está ali para proteger o corpo, para dizer, fique aqui. Né? É isso, gente. É exatamente isso que ocorre no campo das eleições representativas e no campo da política representativa. Para que a alma possa deixar o corpo funcionar, é preciso educá-la no sentido dela ter uma consciência, não dela própria, como queria Descartes, mas uma consciência do corpo, como, de certo modo, avisou Nietzsche, no Assim Falava Zaratustra, lá naquele capítulo em que ele fala da grande razão e da pequena razão, sendo a grande razão o corpo. Nessa hora, nós estamos sendo postos diante da ideia de que o que comanda mesmo é o corpo, Nietzsche diz. Mas, Nietzsche está errado. O que comanda mesmo é esta cápsula chamada alma sobre o corpo. Nietzsche apenas quis escancarar aquilo que, às vezes, comanda, mas que, na maioria das vezes, é ideologizado, é sugado por uma alma treinada para o sofrimento. o brasileiro é tão treinado para sofrer que ele é o povo mais feliz da face da terra. Normalmente, quando a crise está assustadora no Brasil, mesmo assim, as pesquisas dão ao brasileiro como o povo mais esperançoso, às vezes, em segundo lugar, terceiro, às vezes, mas nunca para além disso. E sempre quando começa um novo ano, o brasileiro diz, vai ser melhor. Todas as pesquisas confirmam isso. E aí você diz, ah, que povo ingênuo, que povo tonto. Não, gente, não é isso. É que é uma alma calejada, uma alma ensinada no sentido de manter o corpo funcionando, no sentido de não ficar o dia inteiro procurando o roxo aqui e ali, porque se procurar vai encontrar e vai parar. E não pode parar. Não pode parar. Não pode parar porque este ano nós fomos ensinados mais uma vez que entre a nossa saúde e o trabalho da nação, do país, que na verdade são os ricos, nós não podemos optar por nós, pela nossa saúde. Temos que optar pela saúde da nação, ou seja, optar pela saúde dos mais ricos e ir trabalhar na doença. Isto, a perversão bolsonarista ensinou mais uma vez. Muitas das almas já estavam até preparadas para fazer o corpo não sentir. E entramos para quase já 200 mil mortos e com todos esses milhões na extrema pobreza. O projeto neoliberal está aí funcionando de todas as quatro reformas do Guedes. Uma delas poderia inverter o processo, que é a reforma tributária, fazer o imposto progressivo, mas não. É uma das reformas mais amorfas de todas elas. As outras três só prejudicam. Se não bastasse tudo isso, o caguinho de patrimônio que cada um de nós tem nas empresas públicas é vendido a preço de banana, justamente porque no meio dessas negociações o que importa é fazer com que o patrimônio público volte para a iniciativa privada ou vá para a iniciativa privada. Por que? Eu explico. A dificuldade do capital de se reproduzir está crescente. O capital não está conseguindo se reproduzir, porque o local no qual ele se reproduzia mingou, que é o quê? A mais-valia, né? Mas a mais-valia para ela existir é preciso ter gente trabalhando. o Brasil tem desemprego e tem a maquinaria. Então, não tem gente trabalhando, não gera valor, não gera mais-valia, não gera riqueza. Então, o capital procura outros lugares, ele precisa expandir os lugares, dado que o lugar que ele tem não o dá alimento para ele reproduzir. Então, ele quer ir pegar o setor público. Ele quer se apropriar daquilo para transformar aquilo em situação mercadorizável onde ele possa ali tirar a chamada mais-valia social. Ele quer a Petrobras, ele quer o Banco do Brasil, ele quer a Caixa Econômica, ele quer os Correios, ele quer tudo aquilo que o Fernando Henrique não conseguiu entregar. É isso, gente. E quando ele fizer isso, ele explora mais, ele cresce mais, mas vocês vão ver que não vai aumentar um tostão para o trabalhador. Pelo contrário, a vida vai ficar mais difícil. Veja as estradas, hoje, São Paulo, hoje, no dia de hoje, São Paulo aumenta o pedágio. Para viajar, fica mais caro. Você vai com Covid para a casa dos seus pais no final do ano e se não bastasse isso, vai pagar a passagem mais cara. Isso é o Brasil. Que Brasil? O Brasil de Collor, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer e de Bolsonaro. Não é o nosso. Porque nós precisamos de criar canais de participação para não depender mais desta gente e de nenhuma gente mais que queira fazer as coisas por nós. Nós temos que fazer as coisas por nós. é nesse sentido que eu digo. Se não temos mais a fábrica, se o velho operário não é mais o símbolo de resistência, vamos ver onde é que estamos vivendo e vamos criar ali as condições de reivindicação e as condições de militância. Porque todo mundo, em cada bairro, precisa de internet, precisa de esgoto, precisa de asfalto, precisa de escola, precisa de hospital, precisa de ar puro, precisa de carinho, precisa de expressão artística. Então, em cada bairro, as necessidades humanas estão postas. É delas que surge uma militância para um Brasil diferente. Pensa nisso. A militância não é de célula de partido, meu amigo. nem a militância profissional. É da sua necessidade. É da necessidade de você ver seus filhos podendo jogar o basquete na esquina, mas não ter uma quadrinha ali. Ou ter e estar quebrada. Se tem e está quebrada, junta meia dúzia de pessoas, vai lá e conserta e se apropria dela, toma conta dela. Se apropria do aparato público e tome conta dele quando ele existe. Quando ele não existe, se associe para criá-lo. Se ele é muito grande, para reivindicá-lo ao poder público, esta é a sua militância política. O canal aqui é o seu instrumento para fazer isso. Qualquer iniciativa que você tiver, você pode usar o canal para isso. Por isso que esse canal, gente, é combatido. Por isso que as pessoas têm ódio, elas vêm aqui, quando elas veem a minha crítica, você está com inveja, eles querem me lacrar. Eles querem lacrar, então eles vêm com esse papo de inveja. só que uma pessoa bem-sucedida como eu é difícil ter inveja, né? Então, isso não pega. Eu continuo criticando. Nosso canal vem crescendo seguramente, sem máquina, tá? Sem dinheiro de partido ou igreja. Isso é para que você tenha um instrumento para a sua organização na sua vida local. olha, eu peço para você agora que você vá até lá na Amazon para pegar o livrinho que já está em primeiro lugar de vendas na parte de filosofia. O livrinho Narrativas Contemporâneas para você estudar. Pega lá, tá em e-book e não deixe de fazer a avaliação do livro por colocando as estrelinhas. Faz isso agora. Ele está lá para você. Se você não quer, quer ele em papel, o endereço para você pegar em papel vai aparecer aqui no canal rapidinho. Se você não conseguir ler, para o vídeo, leia, toma nota, pede por livro. Mas mesmo que você pedir por livro, vai na Amazon Books e põe as estrelinhas. É isso que vai ajudar o canal. É isso que vai ajudar você. Eu estou 24 horas por dia nesse trabalho, gente. Você sabe por quê? Porque um dia pessoas que estavam passando necessidade, seus pais, seus avós, mesmo assim eles pagaram impostos e eu pude estudar. E eu estou tentando, gente, retribuir, dar de volta para a sociedade o que eu ganhei do Brasil rico ou mesmo do Brasil pobre, porque mais os pobres do que os ricos pagaram meus impostos para que eu pudesse estudar. E eu fiz dois mestrados, dois doutorados, livro de docência, pós-doc, tudo por sua conta. Eu não podia dar as costas para você. Por isso eu estou aqui. É diferente, gente. É diferente de todos os outros canais. É bem diferente. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. A gente volta. A gente volta. Legenda por Sônia Ruberti